Três perguntinhas rápidas aqui, que primeiro é falar o que que você falaria para as pessoas de alta performance, para elas melhorarem a sua performance e para elas se verem livres, então, livres, ou pelo menos prevenirem, né, os transtornos mentais. Tá, para quem é da alta performance, para quem é atleta e está assistindo a gente, o mais importante é ter uma rotina, ter o horário para tudo. O horário que ela vai comer tem que ser o mesmo horário sempre, o horário das refeições, o horário que ela vai trabalhar, o horário que ela vai dormir, e isso não mudar muito no final de semana ou fora da temporada. Então, os atletas, eles costumam ter esses erros, né, a gente vê o jogador de futebol, tem aquela questão de treino, 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 aí tem o campeonato e depois ele fica dois meses e engorda, e festa, bebida, droga. Então, assim, essas pessoas de alta performance, mesmo no período de férias, mesmo no período de folga, elas têm que manter a rotina delas, elas têm que manter horário. Não adianta ter alta performance segunda, sexta, e chegar na sexta, encher a cara de alta e achar que segunda vai estar bem. Não vai estar bem. Agora, sim, uma pergunta que eu queria fazer, que é mais pessoal, eu sempre pergunto aqui para os nossos convidados do programa Alta Performance. O que você considera mais importante na vida? O que eu mais considero, difícil, né, mas hoje, a Juliana, de agora, são as relações. Porque é justamente isso que a gente mais preza, é aquilo que a gente mais sente falta quando a gente acha que a gente está perdendo ou quando a gente perde, quando uma pessoa vai embora por algum motivo. Então, hoje, o que eu mais prezo, aquilo que eu mais dou importância na minha vida, são as relações. Eu fiz uma pergunta para você anterior a essa, falando, para você falar para as pessoas de alta performance. E talvez seja a mesma resposta, talvez sejam os pilares do estilo de vida, não sei. Qual é a dica de alta performance da doutora Juliana Fonseca? Eu me considero uma pessoa determinada, assim, Carla. Muitas vezes eu me chamo de chata, mas a minha psicanalista, ela fala que eu sou determinada, eu não sou chata. Quando eu coloco alguma coisa na cabeça, eu vou até eu conseguir. E a pessoa de alta performance, ela tem esse grau de obsessão nesse sentido, né? De colocar uma meta e de trabalhar, trabalhar até atingir aquela meta. E aí, depois dessa meta, a gente traça outra meta e trabalha, trabalha até conseguir atingir essa meta novamente. E isso dá um sentido para a vida e a gente se sente mais motivado, né? O atleta, ele tem muito isso, né? Você conquista um título, você quer um outro título. Ou você conquista um tempo e você quer bater o seu próprio recorde. Não é o recorde do outro, é o seu próprio recorde. Essa questão de ter sempre metas para a gente ir conquistando, né? Não perseguindo, mas ir conquistando, dá um sentido e uma satisfação pessoal muito grande. Então, aquilo que eu faço, que eu considero como alta performance na minha vida, é essa questão de estabelecimento de metas.